Senador Viana, me permite só colocar duas informações a esse debate interessante que a V. Exª está fazendo com o senador Cristóvão. Primeira informação, no Paraguai, por lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, o juro anual máximo do cartão de crédito é 20%. Estabeleceram isso. O nosso está em 471%. E, na verdade, é a taxa Selic mais o spread que eles colocam, que é a taxa de risco deles, que é o custo mais alto do mundo também. É absurda. Agora, quero dar um exemplo. Quando eu fui governador, lançaram um empréstimo consignado. Eu não era muito favorável a isso, não. Eu achava que isso ia acabar endividando o trabalhador e não estimulando o consumo, que acabou sendo feito em cima de produtos importados com o dólar lá embaixo, prejudicando a indústria brasileira. Mas eu reuni algumas cooperativas de crédito, senador Buarque, e determinei que elas entrassem, autorizei as cooperativas de crédito a entrarem no consignado, com a metade dos juros cobrados pelos bancos. Daí veio junto a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e nós reduzimos os juros pela metade. Que, além dessa história do mercado, senador Cristóvão, existem as possibilidades que eles têm no comando da estrutura financeira. Põe lá o Meirelles, o Goldfein, o Grazi, diretores de bancos importantes representando a FEBRABAN. Além do problema que existe, que é o da carência do mercado, que leva ao aumento do preço do feijão, da batata e do próprio dinheiro, existe o controle. E quando nós determinamos aqui no Senado que nas estatais nós não podíamos ter dirigentes partidários, nós estamos praticamente exigindo que o Banco Central seja dirigido pelos interesses dos banqueiros. É claro que a reforma tem que ser mais estruturante e estrutural, não pode ser. Mas não tem cabimento para uma leitura racional que os grandes bancos brasileiros sejam encarregados de cuidar deles mesmos da fiscalização. É uma distorção absoluta. Isso tem que mudar. Mas é claro também, cristalino, para qualquer análise mais racional, que não basta. Que nós precisamos de uma mudança estrutural que não tenha existido.